Olá, bom dia! Bom dia! Que frio é esse? Eu girei dessa forma porque eu quis que você visse a touca que iremos fazer hoje. Sim, nós iremos aprender a fazer essa touca. Essa aqui é minha ou não, não sei ainda se eu vou colocar ela para venda. Lembrando que você pode comprar as peças aqui do canal Arte Kikina no site www.elocet.com.br E o material na crochê hipermanche.com.br, tá bom? Então, não seja um visitante, por favor. Ah, você fica aqui visitando, 80% daqui é tudo visitante. Então, se torne aqui não um membro, você não precisa pagar nada. Apenas se inscreva, é gratuitamente, é gratuito. Não precisa pagar nada, tá bom? Então, vamos fazer mais essa touca simples, mas que este inverno nos pede, né? Bora! Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa loja online, crochêbarbante.com.br Onde você encontra o melhor para a execução do seu artesanato. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, então, aqui ao canal. Hoje a gente vai fazer... Eu gostei tanto... Eu quero fazer uma blusa com esse aqui, ó. Vou ver se eu encontro. Eu quero fazer uma blusa pra mim. Como se fosse uma jaqueta com esse tom. Tom jeans. Mas, ó, todo dia fo... Fog... 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 Eu tô utilizando uma linha de dentro e uma linha de fora. Então, eu tô usando dois fios. Porque eu quero que essa minha touca fique bem... Fofinha. E a agulha, quatro milímetro. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos utilizar aqui. Eu vou fazer com o círculo mágico do início. Tô gostando desse círculo mágico, né? Pego a linha aqui. E vou fazer... Três correntinhas. E mais uma de intervalo. Ficou um total de quatro. E vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos aí. Então, eu fiz aqui três correntinhas, mais um laço. E vou colocar aqui, ó. Pera aí. Tome muito cuidado agora. Como você tá pegando dois fios... Ou se você utilizar uma outra linha que tem o fio mais grosso, pra você pegar toda a linha, tá? Então, vamos lá. Venho aqui. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Então, faça isso até você atingir oito pontos altos com uma correntinha. E eu vou desenrolar aqui, ó. Vamos lá? Bem, vamos lá. Terminando a carreira. Uma, duas, três correntinhas. Bem macia essa lanta. Eu fecho aqui com ponto baixíssimo. Fechei. Aqui mesmo, eu subo três correntinhas. Passo mais uma de intervalo. Laço. Na correntinha, você vem e faz um ponto alto seguro. Outro ponto alto. Puxo tudo. Não esqueça de fazer uma correntinha. Laçou no ponto alto, você faz um ponto alto. Uma correntinha. Laçou no espaço. Faz dois pontos altos juntos. Um segura. Laça. Outro segura. Puxa tudo. Uma correntinha. Passou no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Laça aqui, dois pontos altos juntos. Depois, uma correntinha. E assim, você vai fazer em toda a volta. Vamos lá? Bem, terminando a carreira. No ponto alto, mas na terceira correntinha, eu fecho meu ponto com um ponto baixíssimo. Daqui onde estou, eu vou subir duas correntinhas só, porque eu vou fazer dois pontos altos juntos. Então, aí, eu laço, venho aqui e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Estou aqui na terceira carreira, tá? Estou na terceira correntinha. Aí, no espaço, eu faço... Não. Não é dois passos, não. Então, nos dois pontos altos juntos, na terceira correntinha, eu faço aqui dois pontos altos juntos. Um ponto alto seguro, outro ponto alto seguro, puxo tudo. Faço uma correntinha. Laço. No ponto alto, eu faço dois pontos altos juntos. Uma correntinha, laço, nos dois pontos altos juntos. Então, em cada ponto alto, sendo ele no ponto alto sozinho, nos dois juntos, eu faço dois pontos altos juntos em cima de cada um deles. Com uma correntinha. Não esqueça. Não esqueça que antes tem uma correntinha e depois também. Vamos lá? Quarta carreira agora, eu venho aqui nos dois juntos, né? Venho aqui em cima e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, preste muita atenção. Eu vou subir aqui e vou fazer três correntinhas só. Mais uma de intervalo. Laço. Aonde você fez... Aqui no espaço, você fez uma correntinha, você vai fazer dois pontos altos juntos. Uma correntinha. Laça. E nos dois pontos altos juntos, de base, você vai fazer um ponto alto. Aí, você faz uma correntinha. Laça no espaço, você vem e faz dois pontos altos juntos. Faz uma correntinha. Laça nos dois pontos altos juntos, você vem aqui e faz um ponto alto. Uma correntinha. E assim, você vai fazendo, ó, em toda a volta. Vamos lá? Agora, é a hora de você fazer a largura. Como vai ser uma boina, eu quero que ele fica mais uma carreira larga. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou repetir essas duas carreiras aqui. Venho aqui na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Aí, em cada ponto, faço duas correntinhas, laço, faço dois pontos altos, faço dois pontos altos juntos, faço uma correntinha, laço. Nos espaços, eu não faço nada, só nos dois pontos altos juntos e nos... Igual essa carreira aqui, ó. Eu faço dois juntos, correntinha. Laço, nos dois pontos altos juntos, eu faço dois pontos altos juntos. Faço uma correntinha. Laço no ponto alto, eu faço dois pontos altos juntos. Uma correntinha, laço, e assim eu vou até terminar essa carreira, porque eu quero larguecer aqui, ó. Eu não quero que fique com esse bico. Então, eu tenho que fazer mais essa carreira com dois aumentos, tá? Com essa carreira aqui, e depois mais uma que eu vou te mostrar, e depois a gente finala. Vamos lá? Bem, próxima carreira, eu fecho com ponto baixíssimo. E agora, eu vou aumentar de novo. Ó, tá ficando assim. É que eu puxei aqui, ó. Não puxa tanto no meio, não, ó. Eu puxei, e aí... Deu uma bolha. Então, quando você for fazer o círculo mágico, não puxa. Ó lá, já não puxei tanto, já. Mas, beleza. Vamos lá. Agora... Eu vou fazer essa carreira aqui, ó. Eu vou subir três correntinhas. Mais uma de intervalo. Laço. No espaço, eu coloco dois pontos altos juntos. Faço uma correntinha. Nos dois pontos altos juntos da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Laço. No espaço. Três. Dois pontos altos juntos. Uma correntinha, laço no ponto alto, eu faço um ponto alto. E aí, eu faço isso em toda a minha volta. Vamos lá? Bem, agora sim, ficou dessa forma, tá? A minha base. Se você quiser fazer boina, você pode fazer maior, depois você vai diminuindo. Tá? No caso, essa aqui é a minha base da minha cabeça. Agora, feito isso, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha, uma, duas, três correntinhas e faço aqui um ponto baixíssimo. Em todos os espaços, tá? Agora, você vai cair aqui no espaço, fazer um ponto baixíssimo, subir duas correntinhas. E agora, não tem mais ponto alto. Tá? Eu laço, faço dois pontos altos juntos, uma correntinha. Em todos os espaços que você fez, uma correntinha. Dois pontos altos juntos, correntinha. Dois pontos altos juntos, correntinha. Dois pontos altos juntos, correntinha. Então, faça isso até... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais seis carreiras, dessa forma. Vamos lá? Seis carreiras. Bem, já fiz aqui a minha... Vou puxar aqui. Já fiz aqui a minha parte. Minha touca ficou desse tamanho. Lembrando, se você quiser fazer a touca, tá? Em forma de boina, você tem que fazer essa base aqui, ó. Que é a base que vai na cabeça, maior. E depois, ir afunilando. Tá? Mas, eu tô te dando só uma ideia. Essa é a nossa touca. É esse jeito que eu quis fazer. Mas, eu te dei uma ideia pras próximas, tá bom? Bem, feito isso, eu vou fazer agora a parte de baixo. Então, eu vou usar toda essa sobra aqui, ó. Pra fazer a pala. Tá? Mesmo que a pala fique grande, não tem problema. O que é a pala? Só ponto baixo. Então, você vai fazer uma correntinha, ponto baixo. Aqui, ponto baixo. Em cada dois pontos altos juntos, ponto baixo. E cada correntinha, ponto baixo. Só isso. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Se você quiser fazer ponto meio alto, pode também. Mas, eu vou fazer tudo ponto baixo. Terminei essa carreira. Fecho aqui com ponto baixíssimo e começo outra carreira. Terminei. Começo outra carreira. E assim... Desculpa. E assim, a gente segue até o final. Vamos lá? E aí, conseguiu fazer? Conseguiu assistir? Assista por inteiro. Deixa aqui seu comentário. Compartilha. Deixe seu joinha aqui. Isso... Isso... Nossa! Isso é se inscrever, comentar e compartilhar. E deixar seu joinha. Combinado? Perfeito. Então tá. Espero que você goste mais desse vídeo. Vem muitas coisas por aí. Compartilhe bem. São compartilhe. Arte que equina. Se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.